O presidente Jair Bolsonaro, na sua conta Jetli, informa, diante da manipulação de grande parte da mídia, segue a verdade, iniciada imediatamente após conhecimento do crime, a destruição de balsas em mineração ilegal na Amazônia, chegando inicialmente ao número de 69, conforme determinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, ação rápida contra o crime, operação planejada rapidamente e executada pela Polícia Federal, Ministério do Meio Ambiente, Marinha do Brasil e Ibama. Legenda Adriana Zanotto E você, o que pensa sobre isso?